Esse assunto agora com o advento da lei 12973, que em boa parte, e esse é o nó górdio a ser desatado, que em boa parte, mas não em tudo, incorporou a maior parte dos CPCs existentes até então, especialmente no que toca ao ágio, a mais-valia ou menos-valia líquida de ativos, ou mais-valia ou menos-valia de ativos líquidos. O CPC 15, o CPC 18, o CPC 36 e a interpretação técnica 9. Mas nem tudo, regulado contabilmente, particularmente nesses CPCs, foi absorvido ou acomodado pela 12973. Essa é a grande discussão, é uma das grandes discussões. E até que ponto, qual é o ponto de divórcio entre as normas contábeis desses CPCs, ou o tratamento contábil previsto por esses CPCs, e o tratamento tributário. Um exemplo disso. Um exemplo disso é a mais-valia de ativos líquidos em um goodwill, eventualmente pagos, na aquisição de uma participação de minoritários, mas de uma empresa cujo adquirente é controlador já. Pelos CPCs, pela regra contábil, isso é tratado como redução do patrimônio líquido. Ou seja, como o que no jargão tributário foi pejorativamente já castigado com o apelido de ágio interno, mas este sim é o autêntico ágio interno no âmbito das normas contábeis. Hoje é indiscutível isso. Porém, e tributariamente isso prevalece também? Não me parece. Porque a lei trouxe balizas e limites precisos, quando ela não quis que o ágio, ou o goodwill, e também a eventual mais-valia de ativos líquidos, não pudesse ou não possa ser aproveitado. E está lá em um dos seus artigos, enfim, ele fala de partes dependentes. E por que a lei tributária, por exemplo, esse é um dos exemplos apenas, mas neste caso ela não mantém essa simetria com o tratamento contábil? Por quê? Número um, essa ideia que foi incorporada ao direito contábil doméstico, que vem da ZFRS, parte, a premissa dela, a plataforma dela, é a consolidação dos balanços. É uma visão consolidada. A gente sabe que, principalmente nos países anglo-saxões, eles não enxergam o balanço individual. Eles só enxergam o balanço e as demonstrações contábeis consolidadas. Então, esse é o ponto de partida para se chegar a essa conclusão, também nas demonstrações e no balanço individual. Tributariamente, o problema é que não é assim. Se a tributação fosse consolidada, perfeito. Mas, infelizmente, eu diria até, não é, o que dificulta, inclusive, muito o trabalho dos contribuintes e também da própria receita. E, já que é individual, há o quê? O que existe é um efetivo dispêndio, um pagamento de recursos. Há um minoritário que é um terceiro. Então, por que seria diferente o tratamento de um outro Goodwill, e mais-valia, quando eu ainda não tinha adquirido o controle e passo a adquirir o controle? Ou mesmo, sequer cheguei a adquirir o controle, mas ele se tornou, com isso, uma coligada. Que também, como passa a ser avaliada pelo MEP, implica o desdobramento em mais ou menos-valia e Goodwill.